Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês duas folhagens de coleus no tom de rosa. Gente, tem esse aqui maravilhoso, super lindo. Hoje eu escolhi o rosa para estar compartilhando com vocês, porém existe variedade de coleus, variedade de cores. Olha só como ele é lindo, gente, um espetáculo. Se você quer uma planta bem colorida, eu indico vocês a terem o coleus, que ele é maravilhoso. O meu está plantado aqui nessa botinha, ó. Essa botinha que eu plantei, ele está desenvolvendo super bem. A gente pode fazer a muda dele, pessoal, através de estaquia ou galho, como está esse daqui, ó. E também pode ser feito através de sementes. Eu já fiz através de semente e ele desenvolveu e ficou lindo. Olha só, a floração é essa daqui, ó. Dá umas florzinhas azuis, porém não tem muito valor ornamental. A ornamentação dessa planta está mais é na folhagem. Que, gente, que espetáculo. Olha só. E também as bordas da folha parecem até um bordado, gente. Olha só, tudo com detalhes. Maravilhoso. É uma planta, pessoal, que não é exigente, nem com substrato. Se você fizer um substrato rico em matéria orgânica, ele vai se desenvolver e vai ficar lindo. Porém, ele tem só uma exigência, a questão da rega. Se você ficar um dia sem molhar, ele já começa a murchar. É uma planta que gosta do substrato úmido, que ele vai se desenvolver e vai ficar bem bonito. Olha só que espetáculo. Esse daqui é o primeiro que eu vim compartilhar com vocês. Agora vamos lá ver o segundo coleus rosa que eu quero estar compartilhando com vocês. O segundo coleus, pessoal, eu trouxe esse daqui pra vocês. Olha só que coisa linda. Tem o rosa no meio. Porém, a parte de fora da folha tem esse marrom com verde incrível. E tem essas bordas que parecem um bordado. Olha só que maravilha, gente. realmente espetacular essa planta pra vocês terem aí no cultivo de vocês. Vocês vão gostar bastante. Olha só. Eu faço a adubação dele com esterco bovino, porque é um esterco orgânico e eu também já estou acostumada a usar em várias das minhas plantas. Elas se desenvolvem muito bem e ficam super lindas, como vocês podem ver. Olha só, gente, que coisa mais linda que está o meu coleus. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Só vim mesmo mostrar pra vocês os meus dois coleus no tom de rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem a oportunidade de ter com essa cor rosa ou com outras variadas cores, tenha que vocês vão gostar muito. É uma planta maravilhosa que vocês vão ficar apaixonados, assim como eu estou aqui nos meus coleus. Hoje eu só vim compartilhar com vocês mesmo o rosa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, que isso é muito importante e ajuda a estar fortalecendo o canal. E se não for inscrito, venha fazer parte do meu cantinho. Ficarei muito feliz em ter você aqui comigo. Gratidão a todos que me acompanharam até aqui e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!